Quando a idade chegar Pesares brotou, sementes que você plantou Outra vida virá, novas ilusões no coração Vão lhe proporcionar, pra não sofrer nem chorar Tudo que fosse, terás a eterna lembrança Desde o tempo de criança, que não voltarão jamais Tudo que fosse, terás a eterna lembrança Desde o tempo de criança, que não voltarão jamais A vida é assim, tudo tem fim Tente se conformar, não lamentar Abre teu coração, perno jardim a flor Que ontem foi budão, que hoje já murchou É belo seu olhar, no espelho refletir O brilho de um olhar, o rumo a seguir Buscando a santa paz, nas graças do Senhor Apagar de uma vez a dor Quando a idade chegar Quando a idade chegar É isso aí, gente Não deixe transparecer Beleza, amor, minha pele no lugar Beleza, o rio é só um buracão E a natureza lhe dará certeza que o tempo passou Apesar dos pesares flotou Sem mente que você plantou Outra vida virá, novas ilusões no coração Vão lhe proporcionar, pra não sofrer nem chorar Tudo que foi, terás a eterna lembrança Desde o tempo de criança Que não voltarão jamais Tudo que foi, terás a eterna lembrança Desde o tempo de criança Que não voltarão jamais A vida é assim, tudo tem fim Tente se conformar, não lamentar Abre teu coração Pernão jardim a flor Que ontem foi mudão E hoje já murchou É belo se orgulhar No espelho refletir O brilho de um olhar O rumo a seguir Buscando a santa paz Nas graças do Senhor Apagar de uma vez a dor Apagar de uma vez a dor Apagar de uma vez a dor Quando a idade chegar Não deixe transparecer Rancor Que a pele em lugar Sorria, são lugares de amor E a natureza E a natureza lhe dará certeza Que o tempo passou Apesar dos pesares brotou Sementes que você plantou Outra vida Outra vida virá Novas ilusões no coração Vão lhe proporcionar Pra não sofrer Pra não sofrer nem chorar Tudo que fosse Terás a eternidade Terás a eterna lembrança Desde o tempo de criança Que não voltarão jamais Tudo que fosse Terás a eterna lembrança Desde o tempo de criança Que não voltarão jamais A vida é assim Tudo tem fim Tem que se conformar Não lamentar Que não Bugul O irmão Nunca Loza Negocia Nossa Nossa